Estas são cenas das ruas de Nairobi e de todo o Quênia nos últimos dois meses. Jovens a liderar manifestações exigindo boa governação. Dados do governo revelam que cerca de 75% da população do Quênia tem menos de 35 anos. Os especialistas afirmam que, durante anos, as estruturas econômicas e políticas do Quênia não foram sensíveis aos jovens. O que eles dizem é que se aperceberam que não há ninguém a falar por eles. A maioria dos manifestantes faz parte da geração Z, nascida depois de 1997. Os protestos foram desencadeados por uma controversa lei fiscal que o presidente William Ruto depois retirou. Mas os manifestantes dizem que o presidente também tem que se demitir. Casmo Elma Cury, de 26 anos, está na linha da frente dos protestos. E diz que o slogan Ruto tem de ir não é um ataque pessoal a Ruto, mas um apelo à boa governação. São os rutoísmos, os ismos que lhe são associados, a corrupção que assola este governo, o compadre, a pura incompetência das pessoas que o rodeiam no governo, o grande número de cargos inconstitucionais que tivemos de se portar no seu mandato, as execuções extrajudiciais, os excessos da polícia num país onde temos uma força policial e não um serviço de polícia. Ruto tem de ir. É uma chamada de atenção para um Quênia melhor. Ruto dissolveu o seu governo a 11 de julho e criou um novo executivo, incluindo membros do principal partido da oposição. No último fim de semana, em Mombasa, Ruto prometeu enfrentar a principal acusação contra o seu governo. Vou mobilizar os recursos disponíveis. Vou mobilizar todos os recursos disponíveis para responder ao desafio da corrupção. Mas os críticos dizem que o novo governo inclui metade dos ministros demitidos, o que não inspira esperança. Sondagens recentes mostram que mais de 80% dos quenianos apoiam os protestos liderados pelos jovens. O Anjiru diz que isso deve ser ao fato de os manifestantes expressarem os sentimentos de muitos quenianos. O Quênia está numa situação má. Os nossos líderes não refletem as nossas aspirações e os jovens vieram falar das suas aspirações. Por isso o que estamos a ver nestes comerciantes, empresários e pais que estão a apoiar os seus jovens é que jovens captaram as nossas aspirações. Os analistas dizem que, para conseguir uma verdadeira mudança, o movimento liderado por jovens tem de se organizar politicamente e colaborar com outros grupos políticos progressistas. O manifestante, Leon Moshiri, concorda. É mais que tempo de os jovens se juntarem e dizerem que identificamos certos indivíduos de todos os 47 condados. E juntamos-nos e estamos a dizer que esta é a oportunidade para nós também irmos a votos em 2027. O presidente Ruto afirma que o governo não vai permitir mais protestos no país, dizendo que já chega. Mas os ativistas lembram que o direito às manifestações pacíficas está garantido na Constituição e estão a planear uma grande manifestação em Nairobi para o dia 8 de agosto.